Começando mais um vídeo. E aí, Durval, o que você acha do jogo hoje? Ah, só depois de comer, né, se fala. É, Moreto, vai chegar a conta, hein, Moreto. Vai. E aí, Edu, vai acompanhar os atletas aí da barbearia? Muito, né? Ô, sempre tá de olho acompanhando os meninos aí, hein. Moreto, arrasta pra cima e pra baixo é a contramão. É ela que manda, é ela que manda. Fala aí, agora fala aí pra nós, fala aí, fala aí. Mãe é brava e mãe é bro. Boa. Mãe é brava e mãe é bro. Tá liberado hoje? Tá, ela tá liberado hoje. Tá com o homem? Tá com o Pepe, né? Tá com o homem, olha aí. Tá bem... Nós dois tá com o João? É, ué. Nossa. Começou bem, começou bem. Mas eu não vi nada. Tá ali o Celso. Jogou aonde aquele cara? Jogou na Vila das Flores. Baixa da Égua. Tá aí o Celso, daqui a pouco eu vou pular pra dentro, amigo. Dá baixada pro mundo. Dá baixada pro mundo. Tá, viu, bão? Ô, o cartão não tava passando? Ih, meu, pai. Manda um pix aí, Moreto. Manda um pix, Moreto. Manda um pix, Moreto. Foda. Certa da próxima! Tá aqui embalanço, filha. Chuta, porra! Porra, porra! Porra, porra! Porra, porra! Falei, pô, não te falei A bola segue craque, mano, você é louco Cheguei agora Tô com Nossa Hoje eu estou aqui Ver a roupa A roupa O cara chega agora com o pirinho E aí E aí E aí E aí Você é louco E aí Como é que está o jogo aí, daqui a pouco ele vai entrar aí, daqui a pouco ele vai entrar aí. Demorou. E aí, o jogo tá com? Emoção, muito emoção. Tem gente. Vai ser esse... Vai se dar na pra cima. Vai pra cima, vai pra cima, porra. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. Acredita, acredita. Vai, meu filho. Vai pra cima, vai pra cima. Ai, vai pra cima. Tá com medo. Pode sair de novo, pode sair de novo. Tava ruim lá hoje Tava ruim mini Sai a palavra Tava ruim Tava ruim Tavariminadas Tavaкусnia Eu sei que ela não tinha. Fala aí, eu acabei o ônibus, velho. Vamos embora! Vamos embora! Você tava filmando, né? Tem dois. Você filmou, né? Você viu, né? Olha lá, ó. Mandei embora! Ô, Seu Luiz, aqui tem bar, ó! Viu? Viu? Tchau, ratou! Tchau, ratou! Viu? Viu? Vai susto! Vai, mano! Aê, vermelho! Vai, Maraldo, família! Vai! Vai, não! Foi susto, vai! E aí, Celso? Finalzinha, finalzinha? Finalzinha, estamos na final aí, né? Fazer um bom jogo aí. É isso aí, agora vai assistir o próximo jogo aí pra ver quem vai pegar. Vamos ver a final entre o Campos Sul e a outra equipe aí, pra ver que vai conseguir chegar lá. Os caras ficam zoando. Vamos ver quem vai chegar aí, mas nós tá forte. O time bem treinado. Vamos aí! É isso aí! Boa sorte! Valeu! Torcida tem! O que você acha aí do resultado? Olha lá, atual campeão aí, olha lá. Maior campeão. Maior campeão. Já conseguiu enfrentar já o jogador. Já entrou pra dentro do estágio. É... Mas é um trabalho pra você enfrentar aí, Celso. Tô ligado. Tô indo, mansinho, mansinho. Eu acabei o portão pra um embora e você entrou pra dentro. Igual o cachorro, igual o cachorro. É, porque tá aí dentro. Tipo raivado? Tipo que tipo raivado, eu tô pra dentro. like, balecendo! Aqui tá aí. Rios. Aqui tá aí. Aqui tá a brincadeira. Esse cara da... vira-lata de castilho. Os caras vinha de longe, hein? Tô aqui com o Patel, time do vira-latas, qual que é a mais dificuldade? O jogo ou a torcida contra? Ah, o jogo, né? A torcida não entra em campo, né, irmão? Dentro de campo é 6 contra 6, se tiver mais vontade, mais disposição, mais técnica Vai levar melhor, né? Semifinal, jogo de detalhe, grande jogo Os dois times chegou, porque se chegou, porque é time bom, né? Não tem time ruim na semifinal, né? E é isso aí, jogar bola, tranquilidade, ver se fazer um gol aí, né? Pra garantir a vaga na final, né? É isso aí, valeu, irmão! Very hot, né? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, família! Híblio, enferme. Ôkala! Eu sei querer? Vanessa! Sônia. Minha mozsa! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 NINGUÉM A CIDADE NO BRASIL 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 FALTA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A zero para o time do Cangaçú. As costas! Boa! 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 O que você quer fazer? Vamos, gente! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! 4 a 1! Vamos! 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 Boa! 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 E vai agora? Boa! Base! Boa! Vamos! Boa! 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 Vamos, vamos, time! Tem que ser nosso, já! Boa! 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 Tem que ser nosso! Boa! 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 Segura agora, segura! Vai dois gols! É doce, é doce! Vai dois gols! Boa, nego! É doce, é doce! Boa, boa! 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 Está sobrando um toalho! 4h30 da manhã, está ligado, né moleque? Não, 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 não! Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?